Então, a minha ideia aqui é fazer exatamente isso, tirar a memória do esquecimento, por isso que eu coloquei lá no comecinho, na minha primeira fala, que o nome dessa grande aula seria a memória esquecida. Não no sentido de que a memória está fragilizada, está esquecendo das coisas, mas a memória esquecida no sentido de que a memória sempre foi negligenciada, porque a ela não foram atribuídos os seus méritos. Nós criamos a ideia de inteligência e atribuímos à inteligência os méritos que são, na verdade, da memória. Nós criamos a ideia de pensamento e atribuímos ao pensamento os créditos que, na verdade, são da memória. Nós criamos a ideia de consciência e atribuímos à consciência os créditos que, na verdade, são da memória. E fazemos a mesma coisa com a linguagem. Não percebemos que a linguagem depende única e exclusivamente da memória. E a mesma coisa vem aqui com o raciocínio lógico. O raciocínio lógico não é nada mais nada menos do que uma forma de pensamento. Ainda bem que eu usei aqui agora mesmo exemplos, digamos, matemáticos, com a tavoada do 8, com a tavoada do 18. Mas o raciocínio lógico é um tipo de pensamento mais específico. É um tipo de pensamento específico. É um tipo de pensamento que tem a sua especificidade. Raciocinar logicamente é raciocinar de acordo com regras. Regras da tabela verdade, regras da matemática, regras dos silogismos, dos silogismos da lógica aristotélica. Então, o raciocínio lógico é um tipo de pensamento, digamos assim, orientado por certas regras. E essas regras também estão memorizadas. Da mesma forma como nós aplicávamos o tempo para contar os movimentos do sol, as passagens do movimento do sol, nós também utilizamos certas regras previamente aprendidas ou previamente memorizadas para organizar o próprio discurso. E, no caso, um discurso que seja lógico, que seja dentro da ciência, da lógica, da lógica aristotélica, por exemplo, é um discurso que vai ser orientado, pautado, por regras. É um discurso que vai ser regrado por regras que também estão na memória. Então, eu posso dizer que esse tipo de raciocínio matemático é um raciocínio também recursivo. Da mesma forma que eu atribuí à memória um tipo de recursividade que permite o surgimento da ideia de consciência. Eu encontrei aqui uma nota do Daniel Everett, que é um sujeito que escreveu um livro fantástico sobre linguagem. E ele fala assim, não é a linguagem que é recursiva, é o pensamento que é recursivo. Quando ele fala pensamento, ele não tem em vista toda a nossa discussão. Mas, na verdade, se nós estivéssemos conversando, eu acredito que nós talvez chegássemos num ponto em comum, que, na verdade, quem é recursiva é a memória. E porque a memória tem essa capacidade da recursividade, nós achamos que é a linguagem que é recursiva. Nós achamos que é o raciocínio matemático que é recursivo. Mas não, é a própria memória. Então, está ali. Existe um raciocínio matemático? Acreditamos que o raciocínio matemático é algo diferente do raciocínio musical, ou de qualquer outra forma de pensamento histórico e científico. Acreditamos nisso, mas também não está certo. Por quê? Porque toda forma... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Porque toda forma de pensamento ou de raciocínio é apenas uma forma de organização, de sequenciação, de desdobramento de memórias que dizem respeito àquele assunto. E no caso do raciocínio lógico, do raciocínio matemático, esse tipo de raciocínio está restrito a regras. A regras que também foram criadas do próprio raciocínio lógico, da própria matemática. E aí, quando essas regras que estão memorizadas se aplicam a outras memórias, nós temos exatamente aquilo que nós chamamos de recursividade, que é a memória sobre a própria memória. A memória atuando sobre a própria memória. Ou seja, algumas lembranças atuando, pautando o uso das outras lembranças. Muito bem!